Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe em confronto com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo Só não quero perder Tua presença, tua presença Tua presença, tua presença Tua presença Tua presença, tua presença, tua presença Obrigado.